rapazinha tá cansada bebê e aí colocou o prato ali malandra é isso né vambora falou família aí ele falou que vem só para comer o bolo né e para perder também opa segura aqui tem que falar que você perdeu a nossa senhora e aí 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 eu falei pessoal né porque querendo não vai fazer a live que tomar um dia e tomar um whisky meia-noite na noite tá cedo na noite tá cedo a noite uma criança com o whisky no meio do whisky né não Josué a noite é uma criança para você ou a noite é um adulto a noite é criança não segura para mim a visão tá me dirigindo depois eu pego o negócio é gin então é gin é meu você não gosta de whisky né mano saudinho e só amanhã você tá bem eu já prefiro whisky um que você ama mas eu não sabia elas são gêmeas não parecem não hoje eu pensei que é a mesma lata e elas parecem amiguinhos e outra aí você não pensa bem elas são gêmeas ainda quem deixa em óculos quem é gêmea a minha irmã igual que é meu irmão mesmo é isso que troca chegando em casa vai ter live vambora viu segue no insta todo o mundo em ficar em autêntico Josué.surpre.net.js todo mundo aí rapunzel dj pequena em sozinha aí ó tá ligado a favela venceu a família começando mais um vídeo já deixa o like aí para o youtube recomendar os vídeos tá ligado comenta opinião de vídeo para nós trazer para vocês tá ligado tá rosinha aqui salve tropa rapunzel também gente o negócio foi o seguinte que o carmen tava aqui com nós até agora eu tô mutando na live certo da hora legal aí a live caiu e ele sumiu com a dj pequena deixou o celular aqui conosco e tá com o celular será que ele tá aprontando comenta aí e aí gente o que vocês acham que ele tá aprontando tá aprontando ó tá tirando comenta aí você que você acha não sei lá o carmen do nada ele sona que ele sumiu tá com uma novinha coisa boa coisa boa que não é a coisa boa que é ali a coisa boa que é e aí você vai fazer o que vai querer lá curiar vai ficar aqui conversando ó mas não calma quantos minutos tem 5 a 17 vamos falar mais gente tá então e a rapunzel dj já falaram onde que ela é de onde você é eu sou daqui mesmo eu tô na leste mas eu sou daqui uns sete minutos daqui oito né oito mais perto que eu sou e você é de onde eu sou de gente tem pão aqui tá ligado então gente bagulho seguinte nada vai lá ver o que isso tá contendo Eu vou até baixo, você não vai escutar o celular. E ele vai lá? Você escutou isso? Você escutou isso? Você escutou isso? Você escutou a bola de treino aí? Não, eu não escutei. Então vamos lá, Tupi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai devagar. Não, não. Não, não. Se não, não deixando o celular, não sei. Mas calma, ele tá no quarto? Não sei. Tá. Vamos procurar. Vai. Vai. Oi, minha tropa. Aqui que baixaria. A gente vai logo acendendo a luz. A gente vai logo acendendo a luz aí. Aqui que baixaria que é. Ô, qual que é? Vocês vão me dar a live? Vem pra cá, deixa o celular. Vocês usavam a brisa no ar? Não, você abandonou nós. Você abandonou. Deixa a live parada, uma patinha esperando a gente. Vamos fazer um papo aí. Deixei você aí, meu Zé. Você, Rosinha. Vocês vão trocando papo lá, conversando. Aí vocês vêm pra cá pra quê agora? A gente vai puxar um vídeo pro seu canal, entendeu? Essa que é a explicação. Vocês vão arrastar os outros, agora a gente tá te arrastando. Certo? Manda a pergunta aí. A pergunta é. A cara, a cara. A gente vai ver como é? A gente tava todo mundo voltando lá na live, tinha uma patinha neguando. Mas é 3 horas da manhã, mano. E aí, vocês sumiram. Cresceram todo mundo lá e... A gente tava assistindo Netflix aqui. A câmera de Netflix aí, a televisão virada. Tá assistindo o que? Netflix? Tá começando ainda Mas o Netflix tava começando a ficar quente Agora estrou Chegou Agora estrou bem ensinado Nossa, mano Vamos viver um pouco A vida é só uma Só uma vez é sobre Verdade, verdade O que é de jeito que ela tem a falar sobre isso? Ela é calada, ela não fala nada Jogar a resposta toda no peito dele Pode mandar as perguntas que eu respondo por ela Vai, deixa eu te perguntar Nossa senhora, já começou Isso não tava no contrato não Agora está Agora está Vai te ver Você tá gostando de Curtir a vida com o Caim Conhecer ele melhor A pergunta é Você tá gostando de te conhecer melhor A de pequena Qualquer parada Porque eu sou a mãe dela Eu tenho que saber de tudo, entendeu? Ah, irmão, vou responder, certo? Certo Com certeza eu tô gostando Se não tivesse gostando Ela tá nem aqui É, aí você não teria nem sumido E outra Tô gostando Cada dia que passa Eu gosto mais, tá ligado? Como eu falei Sou solteira Ela também é Mas sempre quando ela estiver aqui comigo A atenção vai ser dela Entendeu? Exato Certo Mas quando ela estiver aqui Tá ligado Meu amor Quando ela estiver aqui, o quê? Não Quando ela estiver aqui, ela não vai estar aqui É óbvio Ele até calou a boquinha Pra ela não ficar muito safada Ele até ficou quieto com as discas Eu já percebi Ó, sempre quando ela tá aqui Ela é feliz Eu faço uma feliz Ela é feliz A cara dela é de triste Olha a cara dela Você viu? É que não filmou, né? O que eu fiz com o pescoço dela Cadê? Ainda tá a marca aqui Ainda tá a marca? Não é nada, gente Eu tô muito precipitada Não, cadê essa marca? Tem a marca ainda aí? Aqui é a marca da tatuagem Não, agora saiu Ah, da tatuagem Você lembra? Ó, esse tatuagem eu nunca vi não Dá, né? Tem uma tatuagem secreta dela Que eu gostei pra caramba Vocês já viram no vídeo De lado, eu vou mostrar, né? É, tatuagem é só pra quem pode Só pra quem pode, tá ligado? Ela tá demais também Ela tá demais também, gente Ela tá demais nada Ela tá de boa, tá tranquila Tá demais também Tá soltando muito Tá soltando muito? Não, mas comigo tá suave Tá de boa, tá bom? Comigo tá suave Ó, lá você é silvente então Isso é demais, cara Tá de silvente, você é irmã? Não 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 É ou não? É ou não? Nem um pouco? Nem um pouquinho Ó Nem um pouquinho cheguei errado Ou só três Quantos minutos tem aí? Deve falar o que vocês estão gravando Deu seis Seis minutos Seis minutinhos Precisa de dois minutos, mano Pra concluir esse vídeo Debreza aqui, parceiro Porque o foco não vai ser só Não, teve dois minutos lá E o resto foi aqui Ah, e tipo assim O que? José, fica no meio ali, mano Fica mais próximo ali, Rosinha Você vai fazer uma medição aqui E você, José? Como que tá aí, meu mano? Tô suave Com as duas gatas aí do lado Ah, as duas é gata, né? Qual das duas você tá tendo interesse, meu mano? Nas duas Eu acho que o José tá gostando das duas Entendeu, irmão? Ele gosta das duas Só que ele não pode... Ele não pode... Ele gosta das duas Ele gosta das duas Mas será que as duas gostam dele? Toma, caralho! Nossa, que mandraca do caralho Entendeu? Ele pode gostar das duas Mas será que as duas gostam dele? Tem isso Tem isso Você gosta ou não gosta? Tem isso Você gosta ou não gosta? Eu vou explanar aqui Não bagulho, entendeu? Eu não vou explanar Aí, trova, papo dez Eu vou passar a visão aqui minha Sobre meu conhecimento Sobre meu conceito das ideias Que eu tava sabendo Esse dentro de meio de tudo, certo? Tipo assim As duas gostam dele sim Mas as minas Aquelas minas, trova Que tipo Quando tá com ele Quer tá só Ele e ela também Não gosta de dividir As minas não gostam de dividir As duas é gulosa, parça Você gosta? Falei que eu gosto das duas Entendeu? Não, eu tô falando das duas Das duas ela gosta de dividir Olha o que, gente Não tem nada pra dividir? Não tem Não tem nada pra dividir Entendeu? Não tem nada pra dividir Sozinha Parça, papo ré Dá um abraço nele aí, mano Eu não Eu preciso tampar com ele, mano Só que o moleque tá ficando Um cachorro de um solto Todo mundo sabe que eu tô suave É só correr os vídeos anteriores Tá suave, né? Porque tem cenas que eu não gravei, né, mano? É, mas... Ixi, não tem... Não teve nada Não teve nada Se não tá gravado, não tem nada Ah, isso mesmo O que ninguém filmou, ninguém sabe Oxi O que eu não dei, eu não fiz No fundo, você acha que ela gosta de você, mano? Não sei, aí vai dela Entendeu? Aí vai dela E a Rapunzel, já? Também não sei As meninas tão tipo... Meio que porra Não, mas ele tava puxando o foco pra nós O foco era você Não, porra É, o foco era você 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 Esse é o Reverse Você não tava perguntando a nossa Outro mundo tá na de você É, eu tô entendendo esse Reverse Reverse? É, tô vendo Josué, você gostou de ter ficado com a Rosinha? Ele não ficou comigo, caralho? Não, não Oxi, caralho, meu Deus Você ficou comigo Entendeu? Não, óbvio Para de separar Você quer que eu mostre as mensagens? Ó, é isso, Josué Eu vou mostrar as mensagens Eu vou mostrar as mensagens Toma aí, Josué Toma aí, Josué Toma na mão Eu vou mostrar as mensagens Já agora Deixa eu ler Calica Já entra Nossa Vou explanar agora Quem não deve, não treme, né, pai? Exatamente Josué tá com o seu lado Deixa eu ver se tá tremendo Treme o celular de primeira Aqui, aqui O quê? Tá vendo? Não, calma Não, não, não Não, não Cadê o resto? Cadê de baixo? Cadê? Cadê de cima que você tá cobrindo Aquela mensagem que você tá escondendo? Aqui é a mostração minha É, entendeu? Bota a sua Aqui, gente Deixa eu ler as suas aí, tá ligado? Aí, caralho Nada demais Deixa eu ler aqui, deixa eu ler Nada demais Agora deixa ele escolher uma Não tem nada demais Não tem mesmo, agora Beleza Não tem nada demais, né? Beleza, certo Não tem nada demais Você mostrou a sua versão Agora deixa ele mostrar a frase dele agora Não, vai mostrar nada Ah, então já era Aí ele se mata e foi Ele vai mostrar nada Não, agora é a vez que tenha suado Não, mas vocês mataram a nota Vocês viram? Deixa ele só mostrar a dele Aí a pessoa vai matar a nota Porque aí ele tem que ter um jeito De se defender Então você mostra a parte dele Para mostrar, né? Não vai mostrar nada Ah, entendeu, Braselho? Então é isso, Josué Então a galera vai comentar Se ela não quer mostrar Porque tem Não tem nada Não, não, Josué Mas tá ligado, a galera sabe Se ela não quer mostrar Ela tá escondendo alguma coisa ali Não tem nada Certo, rapaziada? Se esse vídeo bateu muito like Que ele vai mostrar Que ele vai mostrar a frase completa Não, vem aqui Vem aqui, vem aqui Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Da minha mão Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Eita aí, Josué da Corra O menino tá ficando treinado Ela pediu até pra fazer um M Lógico, eu vou errar Ele tá cortando o cabelo Então por que você não quer Deixar ele mostrar isso? Faz um M no cabelo Aproveita e faz o M É uma homenagem Ela metiu louco Falou que ia até Que ia fazer a tatuagem Eu falei Porque eu não ia assumir O J de João Vitor Vai, deixa eu ver Deixa eu ver se você quer mostrar Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem nada demais aqui Deixa eu ver 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 Ele não pode mostrar Então por que ele não pode mostrar? É isso mesmo, Josué Já era Você ganhou a nossa Eu vou deixar ele mostrar Beleza, agora vamos para a próxima pergunta Vamos para a próxima pergunta Josué, vamos para a próxima E você Entendeu? Josué, e você gostou de ter por causa do carro Rapunzel? Gostei, eu acho E o TBT teria? Que? Que? Agora a outra também Não entendi, fala de novo Se ela quiser, eu quero Tá atacante, hein? Entendeu? Tá dizendo lá mesmo E aí? Não, quando acabar o vídeo Eu vou dar sua Família, então esse foi o vídeo Sem mais demanda, certo? Eles tentaram Atrapalhar mais daqui Agora Ele tá ligado, né, mano? Vai lá pro estúdio Vai lá citar a música Deixa nós aqui, mano Certo? Seus tesouras É isso E aí E aí E aí E aí